Amiga, amigo, por favor, inscreva-se em meu canal e compartilhe o vídeo, o Twitter e o blog. E deixe um comentário. Vamos à matéria de hoje. Bolsonaro diz aplicar no país a quimioterapia, mas é seu governo que está canceroso e no CTI. Bolsonaro e o vice-mourão têm uma preocupação latente com o emprego. Bolsonaro, presidente, cujo filho Carlos Bolsonaro é deputado federal, quer promover o rebento a embaixador nos Estados Unidos. E o filho de Hamilton Mourão é promovido no Banco do Brasil e triplica o salário. Já os milhões de desempregados do Brasil não têm direito nem a fazer concurso no serviço público. Bolsonaro determina que não haja concurso. Sem contar que os funcionários públicos ficaram também sem reajuste. No setor privado, a Lava Jato, chefiada pelo então juiz Sérgio Moro, acabou com a economia nacional em poucos meses. Veja o vídeo que mostra isso. Só na indústria naval, destruída pela Lava Jato, milhares de trabalhadores perderam seus postos. Navios e plataformas agora são construídos no exterior, gerando emprego e renda para os gringos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que deveria estar no encalço do Queiroz, assessor do deputado e atual senador Flávio Bolsonaro, pediu licença. Queiroz alimentava a conta do clã Bolsonaro, inclusive fez até depósito de R$ 24 mil na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Queiroz, ex-assessor e amigo dos Bolsonaro, movimentou R$ 7 milhões em três anos. Jair Bolsonaro, quando deputado federal, exaltou a milícia baiana e convidou-a para vir para o Rio de Janeiro, onde teria seu apoio. E o novo decreto de arma de Bolsonaro pode favorecer as milícias. Pergunta que não quer calar. Será que é o Brasil que está precisando de tratamento quimioterápico? Rio de Janeiro, 15 de julho de 2019. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.